E aí galera, Tubarão na área, trazendo vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje tá espetacular galera, nós vamos colocar nossa caixa infectada lá no banho ácido lá e vamos ver o que a gente faz lá galera, nem que eu tenha que gemar essa parada aqui, gastar ouro ali, qualquer coisa eu peço mais ouro aí aqui fi, tá galera? O Tubarão divulga direto nos vídeos dele, nada mais justo que a Kefi continuar dando a moral pro Tubarão aí, né? Uns armamentos, ouro, algumas paradas desse tipo aí, tá? Como sempre a Kefi às vezes ajuda o Tubarão quando o Tubarão pede, beleza? Então galera, antes da gente começar aqui a nossa brincadeira aqui ó, nossa motoca tá invadindo aqui a nossa caixanga aqui, eu gostaria muito de pedir pra vocês deixarem o like aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? E verifica se o sininho tá marcado, é muito importante, valeu? Galera, é o seguinte, programação do canal, porque o Youtube não tá notificando, todo dia às 12 horas, às 16 horas e às 20 horas tem vídeo no canal, se o Youtube não notificar, pode aparecer no canal que vai ter vídeo Ou até mesmo galera, aparece no canal sem o Youtube notificar, beleza? Conto com o apoio de vocês, quero ver quem é carne de pescoço, tá galera? Agora eu vou fazer o seguinte aqui, vou beber uma água aqui, porque a garganta tá zoada ainda, beleza? E vou apertar o acelerar aqui e vamos ver como é que vai ficar essa parada aí, valeu galera? Conto muito com o apoio de vocês hein? Vamos lá, vamos acelerar aqui galera, vamos acelerar pra gente ficar topzera né? Topzera mesmo, porque a gente merece né galera? A gente merece, a gente rala pra caraca aqui nesse jogo aqui ó Vamos lá, vamos botar aqui ó, beleza? A nossa caixanga aqui E vamos que vamos galera, vamos que vamos aqui, vamos colocar uma entrada aqui Beleza E agora eu quero ver galera, eu quero ver que Nosso banho ácido fica muito longe cara Eu sei que eu vou perder muito sangue ali Porque eu reparei que ele Ele prejudica a gente galera Caraca, tá longe demais galera Olha isso cara Então a gente tem aquela comida ali, vamos pegar ali o banho ácido, beleza? Vambora no miudinho aqui Haha moleque, essa imagem é top galera 77 aqui de vida aqui Agora eu não sei galera, se eu comer aquela parada ali Vai de boa tá galera? Vai de boa O corandeiro tá ali ó Tá ali boladão ali ó, o corandeiro ali Metiu aço nele naquele dia lá Mas vamos lá, estamos chegando aqui na porta Que caraca, a gente tá perdendo muito sangue galera Tomara que dê pra encher aqui hein galera Tomara que dê pra encher aqui Ih moleque, vamos ver hein galera, vamos ver Se não vai dar ruim cara A gente vai morrer aqui com essa parada aqui Que que acontece se a gente morrer com essa parada aqui? Vamos ver Ah enche galera, enche 40 ali de vida ali Tomo tranquilão então Dá pra gente ir de boa lá né galera Ah moleque Galera tem falado que porra Tubarão tá desanimado nos vídeos Não é galera, tubarão tá passando mal aí Tava ferradão aí Gripe, alergia, parada toda aí ó Pegou aí foi carne de pescoço Tá galera? Então eu tô começando a me recuperar aí As animações aí O estilo do tubarão aí Zoeira mesmo Porra Falando rapidão Se descontra aí no cu geral aí É topzera tá galera Caraca a parada aqui demora pra caraca Vamos levar lá no banho ácido lá Galera, não sei se é assim mesmo Olha isso galera Olha isso Pega aí ó Coloca aí Ih moleque Que lindo galera Olha isso Largo asso tubar Largo asso Galera topzera Topzera mesmo Deixa eu mexer aqui pra Pra ver se eu Escuto legal o áudio aqui Tá galera Deixa Rapaz Vamos ver aqui galera Ué Porra Galera Pula no pulo isso aqui 20 de ouro galera Olha quanto a gente tem de ouro aqui Cara Cara E vamos ver quanto a gente tem de ouro aqui Porra Temos dormir e pouco Cara Ah moleque Vamos pular essa parada aqui E vamos farmar Vamos farmar tudo Tem direito lá hein galera Vamos pular essa parada aqui Sem enrolação Tá galera Vamos lá Pulamos aqui Show Olha isso galera Eu vou usar isso aqui como Ah moleque Caraca Top Demais galera Olha isso aqui Cara Consegui uma FN Scar Motor Olha isso Chave inglesa Kit Caraca C4 galera Top demais Cara A K47 Porra E tubarão tá feliz demais Galera Tubarão tá feliz demais Eu tô com essa Vou trocar aqui Galera Vou trocar aqui Cadê Vamos equipar lá Vamos botar a K47 Aqui ó galera Esse baú aqui Vai ser Um armazém meu aqui Olha isso galera Olha quantos espaços Olha vamos ver Vamos ver se funciona mesmo Vamos botar lá pra baixo Vamos botar lá pra baixo Vamos ver Pera aí Cadê tuba Não desce galera Não desce Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver Rapaz Olha o espaço Desse baú galera Olha o espaço Desse baú Top demais ó 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 espaços Aí você multiplica aí 12 vezes 5 Dá 50 É 60 espaços Galera Top demais Vamos botar esse ferro pra lá Beleza Essa madeira aqui nós vamos levar Pra poder fazer machadinha Tá Vamos fazer machadinha Cara Vamos beber uma água aqui Que tubarão tá Porra Top demais Caraca Moleque Curti Curti demais Vamos comer aqui Vamos ficar full aqui galera Vamos ficar full aqui Com essa carne seca aqui Cadê Ah Tá com vontade de mijar Tá com vontade de mijar Vamos mijar aí no banho ácido Vamos mijar aí no banho ácido Olha isso galera Ficou lindo demais Cara Lindo demais mesmo Show de bola Vamos lá Vamos comer aqui Essa carne seca aqui galera Pra gente poder Invadir com tudo lá 88 ali Beleza Tá maneiro Tá maneiro Vamos lá galera Vamos invadir lá Uma paradinha Toma com o que Toma com o que Aqui pra levar aqui Ah Dá pra ir de boa Dá pra ir de boa Beleza Vamos lá Ah moleque Aí sim garoto Curti demais Agora tem que dar essa volta Todinha aqui né galera Pra gente poder Pegar nossas paradas lá Tá galera Vamos pegar nossas paradas lá Curandeiro aqui galera Não vou Sabe pegar o curandeiro não Vamos ver o que o curandeiro tem pra gente aí Tá galera Sobrevivente Essa parada aqui ó Boa 30% Aí galera Vamos lá Galera Eu vou dar uma saída com a família Vou curtir o cinema Entendeu Vou curtir o cinema Tô com as paradas aqui Tá galera Vou Pode ter certeza que eu vou agitar Um vídeo Entre hoje Mais tarde Ou amanhã Eu vou agitar um vídeo aqui Pra poder Completar nossa Nossa parada aqui Quer ver ó galera Vamos colocar aqui Vamos lá no final Vamos lá no final Vambora Porra Às vezes pelo Às vezes no mouse aqui Atrapalha um pouquinho Tá galera A gente precisa de 20 Essas paradas aqui a gente já tem A gente precisa de 20 Aqui pra gente poder montar Nossa torreta depois A gente tem que finalizar ela Tá galera Então depois a gente finaliza Mas pelo menos a gente Temos 6 Precisa de 14 aí Tá galera Vamos botar aqui Vamos colocar uma entrada aqui Vamos que bom Vou ter que invadir Aquela parada lá Naquele nível hard Lá pra poder pegar As paradas todas Tá galera Então Mas primeiro eu vou invadir No nível normal Depois eu invado No nível hard Lá Tá galera Depois eu invado No nível hard Falta 8 horas ali Dá tempo de poder Dar uma gravadinha Vamos ver pra onde Que a gente vai aqui galera Preciso de madeira Né galera Madeira pra poder fazer As paradas lá Vamos na floresta Nível 3 aqui E vamos Meter um correio aqui Só que é o seguinte Galera Vou fazer o seguinte Vou trocar logo aqui Vou trocar logo aqui Beleza Show E vamos lá Vamos lá Floresta nível 3 lá Podia ter vindo Aquela parada Pra gente ali Né galera Vamos botar um correio aqui Se viesse aquela parada Aquele evento lá Da floresta de carvalho Aí a gente já invadia Com tudo lá Né galera Invadia com tudo lá Mas vamos que vamos Que aqui nós somos Carne de pescoço Então vou dar uma farmadinha De leve ali Pelos lados ali Vamos matar os zumbis ali Só pra o vídeo Não ficar zoado Né galera Pouquinha coisa Só de vídeo aí Mas vamos que vamos Tá galera Deixa eu dar uma ajeitadinha Aqui na câmera Que acho que tá um pouquinho Torta né galera Não sei se tá um pouquinho Torta Mas vamos lá Vamos lá Que cara Curti demais O banho ácido Ganhei um mega baú Malandro Quando eu conseguir Outro banho ácido Eu pego e tiro Aquele baú de lá Né Isso que eu vou fazer Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos invadindo aqui Já vi um candango Aqui já Querer sapecar a gente Vai arrancar Vai ficar sem cucurucos Parceiro Veio outro ali Rapaz Que filme sai bonito Agora hein galera Malandro Olha a altura Moleque Pega aí Tudo tem direito dele aí Beleza Vamos embora Vamos embora Aquele esquema galera Aprende aí com o tubo aí Que tá começando no jogo Valeu Vai aqui Quer ir na floresta nível 3 Vai pela rebeirada Galera Vai pela rebeirada aqui O que que eu vou fazer Vou dar duas voltas olímpicas aqui A nossa estratégia aí Tá galera E vamos lá Vamos lá Depois eu vou pegando Essas paradas aqui Tá Porra parceiro Que susto hein galera Que susto Deu aqui um Deu uma Deu uma zoada aqui Mas esse lobo mau aí É sinistrão né galera Sinistrão Essa carnezinha aqui galera Se você tiver paciência Você não come ela não Tá Esse bifão dele aí Bota pra assar lá Que aí vocês vão fazer Coisa top Valeu Vão fazer coisa top No jogo aí Frutinha a gente vai pegar aqui A gente vai precisar Dar uma enchida Que estão com 82 Tem que ficar esperto aí Com os boots Tá galera Os boots que vem com arma aqui Se você sentir que não dá Galera Não enfrenta eles Beleza Não enfrenta Sai do mapa Não é vergonha Sai do mapa Tá Pô tubarão Que tem experiência Aqui no jogo Aqui Pode ver que ele sai do mapa Ó Veio o safado do big Galera Veio o safado do big Não tem como enfrentar Galera Aparecer esse monstro aí Vocês metem o pé Eu já matei ele duas vezes Tá galera Se você não viu o vídeo Eu matando ele Ah tem um evento aqui Tudo do tempo Né galera Tudo do tempo aí Porque é da hora Galera É da hora Vamos lá Vamos sapecar geral aqui Todo mundo que tiver aqui A gente vai sapecar Aqui Aqui a gente vai Pega logo o gordão Vamos pegar logo o gigante Ali galera Vamos sapecar logo esse gigante Aqui Apesar que vem um verdinho Né Beleza Show Corre Ele arrancando o 3 da gente Ah moleque Cara Que maldade do tuba Cara Que maldade do tuba Tem um zumbi ali Ó Vamos abaixar aqui Vamos arrancar o cucurucu dele Logo aqui ó Infelizmente só tô com essa arma Aqui pesadona Aqui galera Porra Um zumbizinho Bostinha desse Tu com essa arma Pesadona aqui Não fez maldade com ele Mano Porra que isso Tuba Vamos ver se agora Arranca o cucurucu dele Arrancamos as pernas dele No meio né galera Arrancamos as pernas dele No meio aqui O que tiver aqui A gente vai farmar né galera A gente vai farmar Porque Cadê Vamos pegar aquele ali Depois a gente vai lá No caixote lá Tá galera Depois a gente vai no caixote lá Show Arrancamos o cucurucu aí Vê o verdinho galera Vê o verdinho ó Ó Ó Ó Vai cuspir não Vai cuspir não Já era Ele ainda conseguiu cuspir galera Conseguiu cuspir Dei mole ali ó E sujou a gente cara Sujou a gente Safado rapaz Beleza Arrancamos a travada aqui Na hora de pegar as paradas deles aí Pega aí Show Agora vamos lá Cadê Ih não Pensei que Pensei que Pensei que aquele zumbi Que veio atrás de mim ali Era esse que tava aqui ó Cobrindo a caixa Vamos lá Ó a altura que vai Bateu no joelho dele ali Tudo Dominou no joelho Viu galera Que Arranca aí Arranca Parte no meio Malanda Essa arma aqui É carne de pescoço Galera Vamos pegar logo Esse outro aqui Aí eu vou Comer ali Pra poder ficar full Enquanto a gente abre A parada ali Tá galera Pega aí ó Show Pega aqui Essas frutas aqui ó Acho que essas três aqui A gente fuga Que a gente já tem lá Beleza Show Vamos lá galera Vamos lá Pronto Isso aí que eu queria Ficar full Agora vamos abrir Nosso caixote aqui Galera Nossa caixa Pô que susto Que susto Dei uma só nele Tadinho 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 do lobinho Tadinho do lobinho Show galera A caixa infectada Eu curti demais Cara Só em você ter um baú De 60 caixas galera Entendeu É É da hora Não esvazia aquele baú Peguei facão Peguei a porra toda Galera Show de bola Vamos pra nossa moto Nossa moto tá pra cá Tá galera Vamos pra nossa moto aqui Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Abração Fui